Eu passei neles, viu? Obrigado pelo convite E ela bebeu toda, perdeu a noção Você tá fazendo a dança da panela de pressão E ela bebeu toda, perdeu a noção Você tá fazendo a dança da panela de pressão Bote uma mão na frente, você tá na cabecinha O rosa, a rosa, o som na penangue Vai girando, vai Ai, olha o piso Meu parceiro enxica o som E olha ela, e olha ela E olha ela E olha ela Mas que vai ficar quente Sobe em cima Ai, toca meu piso Toca meu piso Acabem da menininha que eu acabei de chegar Tô aqui no camarada Vindo só no batidão Roubado de cerveja Mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de azúcar E acabem da menininha que eu acabei de chegar Tô me chamando de boquinha de azúcar Agora, agora, agora eu sou Poquinha de azúcar É só beijar na mina Que essa mina ficou louca Trava o uísque ou de pá Pra nós comemorar Poquinha de açúcar Tinha acabo de chegar Agora, agora, agora eu sou Poquinha de azúcar É só beijar na mina Que essa mina ficou louca Trava o uísque ou de pá Pra nós comemorar Poquinha de açúcar Que é quem acabou de chegar É a cavidade mulherada que eu acabei de Eu sou do vaguidão O balde de cerveja A menina fica maluca Tô me chamando de boquinha De açúcar E a cavidade mulherada que eu acabei de Chegar Tô aqui no prêmio O balde de cerveja A menina fica maluca Tô me chamando de boquinha De açúcar Agora, agora, agora Eu sou do quinha De açúcar É só beijar na mina Que essa mina ficou louca Traz o whisky ou de pá Pra nós comemorar O quinha de açúcar Que eu acabo de chegar Agora, agora, agora Eu sou do quinha De açúcar É só beijar na mina Que essa mina ficou louca Traz o whisky ou de pá Pra nós comemorar Poquinha de açúcar É só beijar na mina E olha o piso Ô piso, bicho bom Vai bacoçar minha vida Lando rumo de casa Tô com o piso na farinha Ô piso, bicho bom Que todo homem quer O bicho bom Que eu tô falando É a zanada da mulher Ô piso, bicho bom Vai bacoçar minha vida Lando rumo de casa Tô com o piso na farinha Ô piso, bicho bom E todo homem quer O bicho bom Que eu tô falando É a zanada da mulher Eu sou raparindeiro Sou vacabundo Quem é rapariga Que sai com todo mundo Me chamando avisado Dovido pra balada Fazer essa padeza E trair minha namorada No carro e no motel Aí tem óbvio Que é o bicho bom Que eu tô falando É a zanada da mulher Ô piso, bicho bom Vai bacoçar minha vida Lando rumo de casa Tô com o piso na farinha Ô piso, bicho bom E todo homem quer Daqui a pouquinho Eu passei no Adalto Cabrel Viu? Ô piso, bicho bom Vai bacoçar minha vida Lando rumo de casa Tô com o piso na farinha Ô piso, bicho bom E todo homem quer O bicho bom Que eu tô falando É a zanada da mulher Ô piso, bicho bom Vai bacoçar minha vida Lando rumo de casa Tô com o piso na farinha Ô piso, bicho bom E todo homem quer Ô piso, bicho bom Que eu tô falando É a zanada da mulher Eu sou aparedeiro Sou vagabundo Quem é a rapariga Que sai com todo mundo Eu me chamo lá de trás Convida pra balada Fazer essa fazenda E sair minha namorada No carro e no motel Aí tem ó piso Eu sou vagabundo E tem dinheiro E a calcinha tá na mão Ô piso, bicho bom Vai bacoçar minha vida Lando rumo de casa Tô com o piso na farinha Ô piso, bicho bom E todo homem quer O bicho bom Que eu tô falando É a zanada da mulher Ô piso, bicho bom Não vai bacoçar minha vida Já dou uma de casa Eu tô com o piso na farinha Só piso, bicho bom E todo homem quer Eu tô com o piso na farinha Eu tô com o piso na farinha E tá Eu tô com o piso na farinha 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 Ela piscou pra mim Ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele Respondi assim Eu tava na balada Com meu amigo Zé Passou a novinha Ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele Respondi assim Mamãe, que é mamãe Eu me amei Sou de um peito Imagina uma novinha Gostazinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu momento no peito, imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu momento no peito, imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu momento no peito, imagino a novinha Meu parceiro, vai quendo dar pisada, viu? Tá chegando na nossa hora Eu tava na balada com meu amigo Zé, passou uma novinha e ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim e aí tu tem coragem, eu olhei pra ele e respondia assim Eu tava na balada com meu amigo Zé, passou uma novinha e ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim e aí tu tem coragem, eu olhei pra ele, vem! Mamãe que é mamãe, eu momento no peito, imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu momento no peito, imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu momento no peito, imagino a novinha Tá chegando na nossa hora, o tempo é curto, viu? Eu passei o Nery, viu? Obrigado! Vem pra cá, vem pra cá, Príncipe tá pisada com vocês! Bora, Jotinha! Vem pra cá, vem pra cá, Príncipe tá pisada com vocês! Vem pra cá, vem pra cá, Príncipe tá pisada com vocês! Rápido, eu vou te ver! Outro dia, assim só tominha, não te amo falar! Ô tica, 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 bate com a bunda no chão! Ô tica, 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 com a mão no paletal! Ô tica, 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 bate com a bunda no chão! Ô tica, 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 bate! Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convida a novinha, vai ficar o rabeitão Convidar a novinha, vai ficar o raveitão Ô, pra se abençoar, novinha, no que eu vou dizer Ô, pra se abençoar, novinha, no que eu vou falar Ô, quica, 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 bate com a bunda no chão Ô, quica, 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 com a mão no paredão Ô, quica, 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 bate com a bunda no chão Ô, quica, ô, quica, vai! Ai! Oi! 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 Peguei minha sofana para que farei um forró Aqui com o Romário a pisadinha é bem melhor Peguei minha sofana para que farei um forró Aqui com o Romário a pisadinha é bem melhor Não deixe de bobeira Quem entra no salão Quero ver subir poeira Ô, quica, moreninha Não deixe de bobeira Quem entra no salão Quero ver subir poeira Oi, a poeira tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai, no trem E tem boia, a poeira tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai, no trem E tem uma diferença A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo A mulherada que anda A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo A mulherada que anda A diferença, vai! Peguei minha sofana para que farei um forró Aqui com o Romário a pisadinha é bem melhor Peguei minha sofana para que farei um forró Aqui com o Romário a pisadinha é bem melhor Eu pego a moreninha Não deixe de bobeira Quem entra no salão Quero ver subir poeira Eu pego a moreninha Não deixe de bobeira Quem entra no salão Quero ver subir poeira Oi, a poeira tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai, no trem E a poeira tá subindo Suor está descendo A gente vai gritando Vai, vai, no trem A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo A mulherada que anda A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo A mulherada que anda A diferença, vai! A diferença Chegou, chegou, vai! Vai! Chega pra cá, minha galera O que de agora eu vou mostrar Vou vir trazer um novo estilo O que vocês vão adorar O que é a dança do moído E tô bem na peneirinha E os caras pra ser bom Tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar na cadeira E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira, peneira Na peneira, na peneira, na peneira, peneira Peneira, peneira Deca pra cá minha galera, que agora eu vou dançar Vim trazer um novo estilo, que vocês vão adorar E é a dança do bonito, então vem E o cabra passei, tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar na cadeira E pra ser melhor ainda, tem que ir lá na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Eu solto um múlico, ela só vai de red A menina pira, pira e pede Ou pede pra bater, ou pede pra banhar Até fazendo amor, ela pede pra ficar Ou pede com carinho, ou com educação Ou pede pra botar mais um pouquinho de pressão Ela só pega o uísque, ou só que tudo bom Quando eu chego na balada, pede pra lutar o som Eu penso ela subir, ou pra me obedecer A danada é toda em moda, não sei mais o que fazer Pede toda hora, ou pede quando vem Pede pra botar um copinho que ela sente mais prazer Me diz o que tu quer, então pede logo antes de se pede, pede, pede antes de se pede Aí pode, ou pede aí pode E não tem compromisso, quando eu chego na balada Só quer beber o uísque, ou pede aí pode, ou pode quer beber Pede pra botar um copinho que ela sente mais prazer Eu só tomo um copo, ela só vai de réde A menina pira, pira e pede Ou pede pra bater, ou pede pra banhar Até fazendo amor, ela pede pra ficar Ou pede com carinho, ou com educação Ou pede pra botar mais um pouquinho de pressão Ela só bebe o uísque, nós somos tudo bom Quando eu chego na balada, pede pra botar o som Eu penso ela subir, ou pra me obedecer A danada é fantimosa, não sei mais o que fazer Ou pede toda hora, ou pede quando vem Pede pra botar um copinho que ela sente mais prazer Me diz o que tu quer, então pede logo antes de se pede, pede, pede Eu disse pede aí pode, ou pede aí pode E não tem compromisso, quando eu chego na balada Ela só quer beber o uísque, ou pede aí pode, ou pede quer beber Pede pra botar um copinho que ela sente mais prazer Porra, vai! Essa porra! Opa, a capinha! Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Vem! Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim Ela piscou pra mim, o Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, tia mamãe, eu mamei fui nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Isso é um preço que é um avisar A Festa da Tequila 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 A Festa da Tequila